Alô Tô sozinho nesse bar, diga onde você tá Tô com voz de quem bebeu, mas foi mais forte que eu Demorei pra te ligar, que eu tô louco, louco, louco pra te amar Eu tô louco pra te amar Alô, aqui quem tá falando é seu futuro amor Sou o tipo do cara que você sonhou, eu tô te ligando só pra te falar Te amo, é só fechar os olhos e você vai ver Você ainda não sabe, mas eu posso ser a meta de perfeita pra te completar Tô com voz de quem bebeu, mas o seu amor soubeu Tô sozinho nesse bar, diga onde você tá Tô com voz de quem bebeu, mas foi mais forte que eu Demorei pra te ligar Eu tô louco, louco, louco pra te amar Eu tô 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 louco pra te amar Estudio em Slowback, gravando tudo, negão E se a garotos a pegada Botando pressão Pregue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que me fez, você foi me trair E agora arrependida quer voltar atrás Já deu Cansei de suas mentiras mal contadas Cresce e não acredito mais em contas e fadas Não adianta vir com baixaria Morreu O homem carinhoso, fiel que te amava Pega o elevador e suas malas e vaza Tô avisando agora na portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro, eu tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desço aí com o dinheiro Vou chamar um taxa e eu vou pagar Alô, porteiro Eu tô ligando pra te avisar Que essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Cara louco da pegada Josse, Mercedes A bichura que deu certo, legal Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que me fez, você foi me trair E agora arrependida quer voltar atrás Já deu Cansei de suas mentiras mal contadas Esse não acredito mais em contas e fadas Não adianta vir com baixaria Morreu O homem carinhoso, fiel que te amava Pega o elevador e suas malas e vaza Tô avisando agora na portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro Eu tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desço aí com o dinheiro Vou chamar um taxa e eu vou pagar Alô, porteiro Eu tô ligando pra te avisar Que essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Caroto já pegada, menino Falando de amor Mas eu tô ligando pra te avisar O pássaro dos recados Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração Além de não ter coração, não ter juízo Fez o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece um por cento do amor que eu te dei Jogou a nossa história no poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia eu sonhei Quer saber? Palmas pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora se está aí de camarote Eu bebendo gela Tomando cirote Curtindo na balada Só dando virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebendo gela Tomando cirote Curtindo na balada Só dando virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não ter juízo Fez o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece um por cento do amor que eu te dei Jogou a nossa história no poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia eu sonhei Quer saber? Palmas pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora se está aí de camarote Eu bebendo gela Tomando cirote Curtindo na balada Só dando virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebendo gela Tomando cirote Curtindo na balada Só dando virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira Vão ter de ver se é bem Vão ter de ver se é bem O moral de Macaíba Vão ter de ver se é bem O moral de Macaíba Vão ter de ver se é bem O tempo que você reza tudo Ninguém perde por esperar O desprezo que você me deu As noites que me fez chorar Se foi como folha ao vento Voou pra bem longe de mim A dor e o meu sofrimento Há pouco foi chegando ao fim Eu não tenho certeza Se deixei de amar Só cansei de dar amor E você me dá gelo Dói, leva gelo De tanto você pedir pra eu deixar de apelar Criei vergonha na cara E resolvi mudar Segui seus conselhos Sabe aquele gelo Que você me deu Eu tô tomando na balada Com o isque e Red Bull Eu tô tomando o seu gelo Com o isque e Red Bull Eu tô curtindo com a galera E dando vaiá pra tu Eu tô tomando o seu gelo Com o isque e Red Bull Eu tô curtindo com a galera E dando vaiá pra tu O tempo conserta tudo Ninguém pede por esperar O desprezo que você me deu As noites que me fez chorar Se foi como folha ao vento Voou pra bem longe de mim A dor e o meu sofrimento Ao pouco foi chegando ao fim Eu não tenho certeza Se deixei de amar Só cansei de dar amor E você me dá gelo Dói, leva gelo De tanto que você pediu pra eu deixar de apelar Criei vergonha na cara E resolvi mudar Segui seus conselhos Sabe aquele gelo Sabe aquele gelo Que você me deu Eu tô tomando na balada Com o isque e Red Bull Eu tô tomando o seu gelo Com o isque e Red Bull Eu tô curtindo com a galera E dando vaiá pra tu Uh, uh, uh Eu tô tomando o seu gelo Com o isque e Red Bull Uh, uh, uh Eu tô curtindo com a galera E dando vaiá pra tu Jossi, Macedês A parceria que deu certo Echa negão Essa garota tá pegada Não chora mais Sorri, amor Eu trouxe o fim Da sua dor Não chorem nunca mais, amor Oh, oh, oh Eu sou o sol Cercando a chuva Do seu olhar Sou eu Quem cuida E te peço Por favor Não chore E nunca mais, amor Calma A tua insegurança Não te leva a nada Eu quero ser teu homem Te fazer amada Amar, amar você Até você se amar E me amar Calma A tua insegurança Não te leva a nada Eu quero ser teu homem Te fazer amada Amar, amar você Até você se amar E me amar Calma 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 Nunca mais amor Eu sou o sol Cercando a chuva Do seu olhar Sou eu Quem cuida e te peço por favor Não chore nunca mais amor Calma, a tua insegurança não te leva a nada Quero ser teu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar E me amar Calma, a tua insegurança não te leva a nada Quero ser teu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar E me amar Calma Garotos da brigada Amanheceu o dia eu ainda bebendo E a pinga acompanhando o sofrimento Madrugada já virou minha rotina Já tenho conta no boteco da esquina E quando pego violão é só tristeza Cada moda é um copo vazio na mesa Eu cantando pras paredes deste bar Porque nenhum garçom consegue me escutar Mas tudo aconteceu quando entrou essa mulher na minha vida Mas quem diria Que todo meu amor essa malvada jamais corresponderia E quando eu te vejo na noite eu fico louco Aí eu bebo louco Aí eu bebo louco Cabeça roda mas que eu desespero eu fico louco Aí eu bebo louco Aí eu bebo louco Eu bebo dobro não meu filho Eu bebo é um tripo negão Esse é garotos da pegada Amanheceu o dia eu ainda bebendo E a pinga acompanhando o sofrimento Madrugada já virou minha rotina Já tenho conta no boteco da esquina E quando pego violão é só tristeza Cada moda é um copo vazio na mesa Eu cantando pras paredes deste bar Porque nenhum garçom consegue me escutar Mas tudo aconteceu quando entrou essa mulher na minha vida Mas quem diria Que todo meu amor essa malvada jamais corresponderia E quando eu te vejo na noitada eu fico louco Aí eu bebo louco Aí eu bebo louco Cabeça roda mas que eu desespero eu fico louco Aí eu bebo dobro Aí eu bebo dobro E quando eu te vejo na noitada eu fico louco Aí eu bebo louco Aí eu bebo louco Cabeça roda mas que eu desespero eu fico louco Aí eu bebo dobro Aí eu bebo dobro Liga a manicura oficial dos garotos da pegada Garotos da pegada Antes de você aparecer, tudo parece tão perdido Mas é só você chegar que fica tudo resolvido E o que era a solidão se transformou em alegria E eu esqueço dos meus problemas Quando estou em sua companhia Com você fica tudo mais fácil Fica difícil até de escolher Porque eu me sinto dono do mundo Quando estou com você Eu tô falando é de beber Bora viritar Pra ficar melhor só se for um bem bar Tô falando é de beber Dizem a cara Eu faço tudo e amanhã não lembro nada Eu tô falando é de beber Bora viritar Pra ficar melhor só se for um bem bar Eu tô falando é de beber Dizem a cara Eu faço tudo e amanhã não lembro nada Antes de você aparecer, tudo parece tão perdido Mas é só você chegar que fica tudo resolvido E o que era a solidão se transformou em alegria Eu esqueço dos meus problemas quando estou em sua companhia Com você fica tudo mais fácil Fica difícil até de escolher Porque eu me sinto dono do mundo Quando estou com você Eu tô falando é de beber Bora viritar Pra ficar melhor só se for um bem bar Eu tô falando é de beber Dizem a cara Eu faço tudo e amanhã não lembro nada Eu tô falando é de beber Bora viritar Pra ficar melhor só se for um bem bar Eu tô falando é de beber Dizem a cara Eu faço tudo e amanhã não lembro nada Eu tô falando é de beber Bora viritar Pra ficar melhor só se for um bem bar Eu tô falando é de beber Dizem a cara Eu faço tudo e amanhã não lembro nada Eu tô falando é de beber Bora viritar Pra ficar melhor só se for um bem bar Eu tô falando é de beber Dizem a cara Eu faço tudo e amanhã não lembro nada Carro desapegada Alô Maurinho Melhor churrastinho do Rio da Prata Eu amava alguém Me enganei Me apaixonei pela pessoa errada Pra mim você não vale nada Pra mim você não vale nada Foi só ilusão, decepção Acreditava nas suas palavras Pra mim você não vale nada Pra mim você não vale nada E hoje eu vou beber até o dia clarear Que na minha mesa hoje aqui é o fim bar E a noite não tem hora pra acabar Vou dar virote Sou patrô, tô estourado Essa vida é pra que pode Vou dar virote Pode chamar o samba que hoje eu vou tomar glicose Vou dar virote Sou patrô, tô estourado Essa vida é pra que pode Vou dar virote Pode chamar o samba que hoje eu vou tomar glicose Eu amava alguém, me enganei, me apaixonei pela pessoa errada Pra mim você não vale nada Foi só ilusão, decepção, acreditava nas suas palavras Pra mim você não vale nada Pra mim você não vale nada E hoje eu vou beber até o dia clarear E na minha mesa hoje aqui é open bar E ano de noite não tem hora pra acabar Vou dar virote, vou dar virote Sou patrô, tô estourado, essa vida é pra quem pode Vou dar virote, vou dar virote Pode chamar sambu que hoje eu vou tomar glicose Vou dar virote, vou dar virote Sou patrô, tô estourado, essa vida é pra quem pode Vou dar virote, vou dar virote Pode chamar sambu que hoje eu vou tomar glicose Vou dar virote, vou dar virote Sou patrô, tô estourado, essa vida é pra quem pode Vou dar virote, vou dar virote Pode chamar sambu que hoje eu vou tomar glicose Vou dar virote, vou dar virote Sou patrô, tô estourado, essa vida é pra quem pode Vou dar virote, vou dar virote Pode chamar sambu que hoje eu vou tomar glicose Esse é garoto, sua pegada Essa vai pro meu amigo André, suco, força, trevindo, negão Tá louco, sua pegada Porque a faculdade de direito agora tô Todos mantelados, toda noite bebendo no bar Pego meu paredão bem pipocado Pensou todos enrolados, toda noite Uma diferente eu vou pegar Troquei a faculdade de direito agora Todos mantelados, toda noite Bebendo no bar Pego meu paredão bem pipocado Pensou todos enrolados, toda noite Uma diferente eu vou pegar Antecipei as minhas férias Meu padre que eu fico uma fera Dizendo depois que me deu o carro Passei a fumar cigarro Minha vida é na rua Antecipei as minhas férias Meu padre que eu fico uma fera Dizendo depois que me deu o carro Passei a fumar cigarro Minha vida é na rua Mas ele não entende No tempo dele não havia paredão Casado em praia, só que eu tinha era barão E piriguete era coisa de cinema Ele não compreende Seus vinte anos, Roberto Carlos cantou A moda agora é meu estilo pegador E a minha vida tem que ser diferente Troquei a faculdade de direito Agora todos mantelados Toda noite Bebendo no bar Pego meu paredão bem pipocado Pensou todos enrolados Toda noite uma diferente eu vou pegar Troquei a faculdade de direito Agora todos mantelados Toda noite Bebendo no bar Pego meu paredão bem pipocado Pensou todos enrolados Toda noite uma diferente eu vou pegar Antecipei as minhas férias Meu padre que eu fico uma fera Dizendo depois que me deu o carro Passei a fumar cigarro Minha vida é na rua Antecipei as minhas férias Meu padre que eu fico uma fera Dizendo depois que me deu o carro Passei a fumar cigarro Minha vida é na rua Mas se ele não entende No tempo dele não havia paredão Casa de praia só quem tinha era barão E piriguete era coisa de cinema Ele não compreende Seu fritiano Roberto Carlos cantou A moda agora é meu estilo pegador E a minha vida tem que ser diferente Esse é garoto sapegada A loucura da parede é meu estilo pegador Pedinho de ostentação Olha aqui a atenção novinha é a nova sensação Esse barulhinho que é um negócio bom Catinhas preparadas começam a descer Não precisa nem mandar que elas começam a fazer Eu disse dom dom, 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 dom Novinha experiente já nasceu com esse dom Dom, 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 dom E faço um negócio bom, 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 bom E faço um negócio bom, 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 bom E faço um negócio bom Lázaro dos Teclados parceirão Meu amigo Anderson do Costa Trevido Olha que atenção novinha é a nova sensação Esse barulhinho que é um negócio bom Catinhas preparadas começam a descer Não precisa nem mandar que elas começam a fazer Eu disse dom, 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 dom Novinha experiente já nasceu com esse dom Oi, ajoelho se prepara e faz um negócio bom Eu disse dom, 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 dom Novinha experiente já nasceu com esse dom Oi, ajoelho se prepara e faz um negócio bom E faz um negócio bom Eita, negão! Vai mais uma, Jossi Macedês Eu não sei bem, aqui tá tudo bem Eu não tô bem aí, o que eu quero é me divertir Dinheiro foi feito pra gastar Espalho pelo mundo que se vire pra juntar Eu gosto de mulher, eu gosto de ruxar O meu carro é rebaixado, as minas viram pra entrar E elas me abraçam e vejam meu pescoço E dizem que delícia, que neguinho cheiroso E nesse eu vou vivendo, nessa vida mais ou menos Aí eu vou causando, aí eu vou mudando Vem beber o uís, vem ver como ruim com o bim Vem andar de Ferrari, depois de Mustang Usador de carrocha, Lacoche e Hernandes A mulherada chega, é só pegando e toma Eu disse, tome! Tome, tome, tome! Tome, 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 tome! Vem, solta o uís, agora vira e tome Eu disse, tome, 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 tome Vem, solta o uís, agora vira e tome Você é garoto, sua pegada Valeu, Ica! Eu disse bem, que aqui tá tudo bem Eu não tô nem aí, o que eu quero é me divertir Dinheiro foi feito pra gastar Espalhou pelo mundo que se virei pra juntar Eu gosto de mulher, eu gosto de luxar O meu carro é rebaixado As minas viram pra entrar E elas me abraçam e beijam meu pescoço E dizem que delícia, que neguinho cheiroso E nessa eu vou vivendo, nessa vida mais ou menos Aí eu vou causando, aí eu vou mudando Vem beber o uís, vem ver como ruim com o bim Vem andar de Ferrari, depois de Mustang Usador de carrocha, Lacoche e Hernandes A mulherada chega, é só pegando e tome Eu disse tome, 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 tome Tome, 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 tome Vem, solta o uís, agora vira e tome Eu disse tome, 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 tome Vem, solta o uís, agora vira e tome Eu disse tome, 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 tome Vem, solta o uís, agora vira e tome Eu disse tome, 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 tome Vem, solta o uís, agora vira e tome Eu disse tome, 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 tome Que isso é o juiz, agora vira e toma Eu disse tome, 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 tome Que isso é o juiz, agora vira e toma Eu disse tome, 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 tome Escolte o uís, agora vira e tome Eu disse tome, 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 tome Escolte o uís, agora vira e tome Essa é pra tocar no bocão do paredão Essa é garoto de apegada Toda segunda-feira acordo cedo para trabalhar A noite é faculdade, não me deixa descansar Essa ocorreria tem problemas todo dia Oh que agonia, oh que agonia A minha vida amorosa tá uma decepção Eu tô largado, tô jogado, vivendo de solidão Já cansei de fantasias, não aguento mais mentira Oh que agonia, oh que agonia Mas eu sei que o meu sofrimento pode acabar Vou reunir os meus amigos pra beber morar Porque o fim de semana chegou E a festa começou, acertou Sextou Hoje ninguém me acha, o celular descarregou Sextou Sextou Só chego de manhã agarrado com o novo amor Sextou Sextou Hoje ninguém me acha, o celular descarregou Sextou Sextou Só chego de manhã agarrado com o novo amor Vou dar segunda-feira, acordo cedo para trabalhar A noite é faculdade, não me deixa descansar É só correria, tem problemas todo dia Oh que agonia, oh que agonia A minha vida amorosa está uma decepção Eu tô largado, tô jogado, vivendo de solidão Já cansei de fantasias, não aguento mais mentira Oh que agonia, oh que agonia Mas eu sei que o meu sofrimento pode acabar Vou reunir os meus amigos pra beber morar Porque o fim de semana chegou E a festa começou Sextou Sextou Hoje ninguém me acha, o celular descarregou Sextou Sextou Só chego de manhã agarrado com o novo amor Sextou Sextou Hoje ninguém me acha, o celular descarregou Sextou Sextou Só chego de manhã agarrado com o novo amor Garotos da pegada Só chego de manhã agarrado com o novo amor Só chego de manhã agarrado com o novo amor Tô fazendo a pegada Essa vai tocar no passo atrevido do meu amigo Anderson Com moral Ei mãe Fala com a vovó Ela é aposentada mãe E a senhora também é Ei mãe Tô precisando de três mil reais A galera tá montada mãe Quero comprar minhas chinerais E todo mundo tem chinerais Meu tecladista tem chinerais E o meu baixista tem chinerais Meu guitarrista tem chinerais E o meu batera tem chinerais E o meu batera tem chinerais E o meu batera tem chinerais Conheço o tal de DJ chinerais Ei mãe Fala com a vovó Fala com a vovó Aê Que ela é aposentada mãe E a senhora também é Ei mãe Tô precisando de três mil reais E a galera tá montada mãe Quero comprar minhas chinerais E todo mundo tem chinerais Meu tecladista tem chinerais E o meu baixista tem chinerais Meu guitarrista tem chinerais Eu já se fã tem chinerais Eu já se mato tem chinerais E o meu batera tem chinerais Conheço o tal de DJ chinerais Eu já se fã tem chinerais Eu já se fã tem chinerais E o meu batera tem chinerais Eu já se fã tem chinerais Música Estou indo embora, a mala já tá lá fora Vou te deixar, vou te deixar Por favor não embora, porque homem não chora E não pede perdão, e não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não embora, porque homem não chora Estou indo embora agora, a mala já tá lá fora Porque homem não chora Focha garoto sapegada É só sofrer esse anegão Essa vai pro meu amigo Maurílio Do churrasquinho Estou indo embora, a mala já tá lá fora Vou te deixar, vou te deixar Por favor não embora, por favor não embora Por favor não embora, porque homem não chora E nem pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você que machucou meu coração, me fez chorar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora, por favor não embora Porque homem não chora, porque homem não chora Estou indo embora agora, a mala já tá lá fora Porque homem não chora Música 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 Legenda Adriana Zanotto